Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui arrumando os meus retalhos. Gente do céu! Essa semana e a semana passada foi a semana de muitas emoções. Hoje eu vim falar um pouquinho dessa pessoa aí. Nossa, como eu recebi muitas mensagens, eu resolvi passar, né, pra falar um pouquinho dela. Pessoal, primeira coisa que eu vou falar, ela nunca me pediu nada. Eu venho acompanhando ela há seis anos atrás e venho vendo a luta dela. Ela é uma pessoa que trabalha muito, ela trabalha muito. É uma pessoa batalhadora que luta por dias melhores. Lembrando aqui que eu falei com ela duas vezes antes de dar esse presente pra ela. A primeira vez foi lá na outra cidade, quando eu morava lá ainda, que ela me avisou que tinha gente copiando os meus tapetes e o tapete dela colocando no grupo. A segunda vez foi quando ela veio me avisar que se eu sabia se tinha gente copiando os vídeos, né, aqui do YouTube pra levar pra outra plataforma. A terceira vez, pessoal, foi agora que eu procurei ela pra procurar se ela aceita, né, o meu presente. É claro, né, foi tudo muito lindo. Eu e ela chorei. Veja aí no vídeo. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Eu quero começar esse vídeo... Desculpa, mas eu tô sem palavras pra falar sobre esse vídeo. Quando a gente luta, 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 um dia a gente é compensada por tudo que Deus... Ele, 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 ele não me lembra da gente, né? Eu tava... Ele, desculpa, tá? Porque eu tô muito emocionada. Primeiro, eu quero agradecer a Deus, tá? Primeiro de tudo, eu quero agradecer a Deus. Desculpa. Eu tenho que conseguir fazer. Gente, eu tava no Ceará quando eu recebi uma mensagem no Instagram no dia. Essa pessoa perguntando se eu queria ganhar uma máquina. Eu sei que muita gente não vai acreditar no que Deus me deu e essa pessoa me deu. Gente, desculpa. Eu me enxergou assim. Eu já ganhei, assim, eu já ganhei duas máquinas, né? Vocês sabem, aquelas máquinas usadas já passei pra quem precisava. Ajudando outras pessoas. Deus realizou meu sonho. Nalva, obrigado, 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 gente. A Nalva me deu uma máquina. Nalva, eu só tenho que te agradecer, assim, por tudo. Eu não tenho palavra pra te agradecer. Gente, olha aqui. Acabou de chegar. E aí E aí E aí E aí E aí tem preço nenhum gente que paga é meus 30 mil inscritos ainda falta muito inscrito para chegar meus 30 acho que nem a placa do youtube vai pagar olha só o que eu ganhei eu falei que tinha mais coisa que a nova ia mandar isso aqui é um bolo de TNT, gramatura 150 acho que tem 50 metros o cara chamou ali minha sogra, corre lá que é para você aí ele perguntou o que era aí eu falei que era TNT que ela já tinha me falado vou mostrar para vocês quando você quer gritar para todo mundo ganhei, ganhei, ganhei a caixa foi a nova que mandou desde quando eu reformei o meu ateliê que eu comprei a minha máquina que eu fui desfazer da outra máquina eu sempre pensei na Shelly aquele pensamento assim nossa, se eu morasse perto dela eu ia dar essa máquina para ela mas Deus me abençoou e eu dei essa máquina para ela pessoal, eu estou muito feliz agora ela tem uma porção de retalho para poder fazer a sua produção Jesus, gente, meu Deus do céu fica aqui o meu agradecimento a todos vocês que deixaram mensagem para mim lá no vídeo da Shelly eu vou deixar o link do canal dela na descrição do vídeo pessoal, vai lá, ajuda ela se inscreva no canal dela e fala eu vim pela Nauva obrigada e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri